O sistema de escape não catalisado é o mais básico dos sistemas atuais. A sua comercialização na comunidade europeia está limitada a veículos a gasolina anteriores a 1993 e a diesel anteriores a 1997. O seu design é muito simples e geralmente inclui dois ou três silenciadores. Se estes sistemas forem corretamente concebidos, têm uma série de grandes vantagens. Primeiro, reduzem o nível de ruído dos gases de escape antes de passarem para a atmosfera. Segundo, mantêm a contrapressão certa no sistema de escape e evitam a quebra de outros componentes do motor. Garantem um desempenho máximo com um consumo mínimo. Terceiro, enviam os gases de escape para fora do habitáculo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL